MÚSICA Se estamos realmente a ser visitados por algum tipo de inteligência exterior ao nosso planeta, há sem dúvida governos e estamentos militares que já sabem a resposta. Os processos de desclassificação da informação secreta revelaram centenas de casos em que o Exército se viu envolvido em perseguições, contactos e acidentes aos quais continuamos a chamar não identificados. Imagens surpreendentes obtidas sobre a superfície de Marte, bases militares em estado de alerta, caças e aviões de passageiros obrigados a aterrar. Estamos preparados para saber toda a verdade? Altos, baixinhos, seres envoltos em feixes de luz, seres com olhos salientes, robóticos ou anfíbios. São milhados as descrições recolhidas ao longo da história. Falam todas de algum tipo de seres chegados das estrelas. Mas como são? Se tentamos ir um pouco mais além e pensar na probabilidade de que sejam seres de outros mundos que virem aqui em suas próprias naves, como nós temos ido à luna, por exemplo, poderia chegar a acertar-se, como não. Se é algum outro tipo de inteligência, algum outro tipo de vida que pode existir sobre a que nem sequer podemos teorizar porque desconocemos. Espero que sean muito diferentes a nós, por menos na forma de ser, porque o ser humano se é caracterizado por ser tremendamente destructivo para todo e especialmente para a sua própria espécie. Será que nós somos criados à imagem deles? É tão assustador nós virmos a confirmar que, de facto, somos apenas uma espécie, entre muitas outras. Tão assustador é certificarmos um dia, penso que não será essa a resposta, que um dia somos a única espécie viva em todo o universo. Caso se confirmasse que o nosso universo é habitado por algum outro género de vida inteligente, qual seria o procedimento? Havaria alguma possibilidade de entrar em contato com eles? Este é o objeto do nosso planeta, alguma vez construído pelo ser humano, que mais longe chegou. Foi lançado da Terra em 1977. Em 79, chegou a Júpiter. Em 80, a Saturno. E neste momento deverá estar muito próximo de abandonar o nosso sistema solar. A sonda Voyager transporta um disco fonográfico banhado ao ouro com numerosos dados sobre a raça humana e o planeta que habitamos, para o caso de, durante a sua viagem, ser localizada por alguma espécie extraterrestre. Inclui 55 saudações em 55 línguas e dialetos distintos. Uma recolha de sons de vários cantos do nosso planeta, como vulcões, raios, ventos, chuva, batimentos cardíacos ou uma rã. Diferentes sinfonias da Bach, Beethoven, Stravinsky e Mozart. Cantos tradicionais dos índios navajos. Inclusive, uma canção da Chuck Berry. E uma série de imagens com o objetivo de dar a conhecer a nossa raça, a humana, o nosso meio e a nossa forma de vida. O nosso sistema decimal e de medição. Um mapa do sistema solar. Um desenho de um homem e de uma mulher. O modo de reprodução da nossa espécie e uma explicação pormenorizada da nossa anatomia, incluindo a cadeia de ADN. Um bosque. Dunas. Um supermercado. Imagens subaquáticas e o total da população da Terra no ano de 74. 4.500 milhões. Podíamos dizer que se trata do sistema concebido pelo ser humano para tentar contactar com outra civilização do Universo. Lançar uma mensagem dentro de uma garrafa que percorre o espaço a 17 km por segundo. Se há alguém lá fora, se alguém encontrasse e estivesse disposto a responder-nos, que sistema conceberia para nos fazer chegar a sua resposta? Os crop circles são gigantescos matasellos que aparecem em um campo de cereal de noite até a manhã, com umas extensões gigantescas. Estamos falando de alguns desenhos que podiam chegar a abarcar até 500 metros de largo, e que têm uma simbologia e uma geometria absolutamente complexa e impossível de poder realizar por os seres humanos. Um fenômeno que abarca cientos de temáticas. A astronomia, a biologia, a física, as culturas antigas, referências constantes a culturas antigas. Antes de se dar a conhecer em todo o mundo o mistério dos círculos nos campos de cereais a partir do ano de 1980, na Penínsia Libera que já eram conhecidos como anéis de fadas. O debate mantém-se, se é uma obra de algum género de artista, trata-se apenas de uma brincadeira ou estamos realmente perante uma forma de comunicação extraterrestre. Até à data ninguém conseguiu demonstrar que se trata de uma mensagem dos passos exteriores, mas também ninguém conseguiu reproduzi-los de modo artificial. Muitos aparecem em terrenos que são ondulantes. Se necessitaria um grande conhecimento a nível de obra civil, a nível de engenharia de de montes para poder realizar uma circunferência em um terreno que é irregular. Estamos falando de que uma ecuação de Euclides ou Áurea, umas ecuações completamente dificilíssimas de poder incluso plantear com um computador, aparecem plasmadas de maneira perfecta em campos que são completamente irregulares. Tendria que ter um estudo completo de todas as cotas do terreno para poder fazer esses desenhos. E isso, a dia de hoje, e tenendo em conta que os círculos das cosechas aparecem sempre por la noite, em um 98% dos casos, estamos falando de umas condições que são impossíveis de replicar por o ser humano. Se o modo que a nossa espécie escolheu para comunicar com o espaço exterior foi lançar uma sonda com o disco de ouro no interior, caso esta imagem tivesse chegado às mãos de outra civilização, qual seria a linguagem que usariam para nos fazer chegar a sua resposta? Os ciclos das cosechas são matemáticas, o idioma universal, qualquer tipo de civilização que quisiera contactar com o ser humano, o primeiro que faria seria explicar o que fosse através das matemáticas, que seria a ciência a que todas as culturas do universo habriam accedido para poder desenvolver e evolucionar cientificamente. Os extraterrestres são aqueles que geram isso, que é cada vez mais complicado. São de uma extensão tremenda. Se efetúam rapidamente. Entraem uns conhecimentos matemáticos, cosmogônicos e de simbologia que escapan ao nosso saber. Até o ponto em que a dia de hoje temos equações, espirales dobles, que são absolutamente impressionantes e que demonstram um conhecimento científico muito, muito avançado. As matemáticas se utilizam, sobretudo, para expor um mensagem. Estruturas muito complexas para transmitir mensagens em ocasiões demasiado simples. Para os céticos acerca do fenómeno OVNI, estes círculos não passam de uma representação artística muito bem elaborada. Para os estudiosos dos círculos nos campos de cereais, encontramos-nos perante algo que continua, sem explicação possível e que a nossa tecnologia não nos permite igualar. Se ha llegado a demonstrar que estes círculos não podem chegar a producir-se em um período maior de 7 minutos. Aparecem alguns insectos completamente petrificados. Apareciam bem por fora, mas por dentro apareciam calcinados. Esses insectos apareciam agarrados a las ramas, dando a impressão de que a energia que ha podido doblar todas as plantas, havia sido praticamente infinitesimal. É a dizer, se tinha que fazer em décimas de segundo. As medições levadas a cabo na base de alguns destes círculos, pouco depois de se tornarem visíveis, detectaram a presença de um género de radioatividade. São milhares de círculos aparecidos em Inglaterra, na França, Alemanha e Espanha. Todos eles aparecem de noite para o dia. E caso seja criação humana, continuamos sem conhecer qual é o sistema utilizado para conseguir tal perfeição. Eu penso que estaríamos falando de dois dias, três dias, em poder fazer isto de uma maneira perfeita. Necesitaríamos um equipo de pessoas, cada uma com um GPS, que tivesse a capacidade de irradiar, uma por uma, as cintas de milhas de plantas de um terreno de milhas de metros quadrados, que estivesse controlada por um sistema via satélite, tudo isto sem que ninguém se enterasse e, por suposto, sem luz, completamente a escuras. Há mais de 8 mil diseños até o dia de hoje, mas talvez o mais impressionante que eu vi nunca, apareceu em Windmill Hill no dia 18 de julho do ano 2002. Não era muito grande, tinha cerca de uns 75 metros de diâmetro. A geometria que tinha dentro era absolutamente impressionante. Sabemos que a ciência, nos últimos anos, ha saído literalmente do armário para falar-nos a las claras da possibilidade de que se produzca um contacto. Pode ser algo que ocorre de vez em quando, mas é algo que acaba por ser intocável, acaba por ser mal compreendido, mas que está próximo de nós. Atenção que vocês não estão sós no cosmos. Biologia, astronomia, religião, história. Como se alguém ou algo quisesse modelar um compêntio de conhecimento humano sobre os campos e o quisesse fazer de um modo muito efêmero, já que os cereais crescem rapidamente e a mensagem desaparece. O que tendrão de dizer-nos? Então nos encontramos com alguns diseños que falam sobre civilizaciones antiguas. Por exemplo, continuas menções a cultura maya, pasando por menções a grupos de poder com simbologia iluminati, diseños como o búho ou a pirâmide inacabada, o ojo de oros, menções, por exemplo, a moléculas muito determinadas, químicas, moléculas químicas, como por exemplo, a melatonina ou o ácido retinoico. Também han aparecido menções a os egipcios, o dios Ra, neste caso, ou incluso ao escarabajo. Parece que muitos dos diseños têm que ver com o electromagnetismo. É dizer, dá a impressão de que a inteligência que está detrás disto estaria explicando-nos teorias físicas, energéticas, para poder substituir os combustíveis fósiles por algo que fosse uma energia muito mais limpa e, portanto, uma energia livre. Embora possa parecer um fenómeno muito próximo aos nossos dias, existem registros que descrevem acontecimentos similares e que podem ter acontecido há séculos. Sim, é certo que desde hace mil anos se fala de casos de formaciones circulares que se han visto na cosecha. O primeiro cop-circle oficial, parte do ano 1679, ao oeste de Londres, apareceu em um legado o demonio ensegador, de Mowing Devil, em um pequeno legado, apareceu uma fotografia, apareceu um dibujo feito a mão, onde se veiam uns círculos feitos no trigo e um pequeno demonio que estaria, pois, como doblando cada uma das plantas. Também se han falado muitas vezes na história acerca de reuniones de bruxas que iam pisando na terra, deixando círculos no campo, nos parques. Os campesinos explicavam que nenhum ser humano teria podido ser capaz de poder doblar uma com outra as plantas. Que havia havido algum tipo de avistamento de fogos sobre esses campos. O que eles chamavam de fogos é o que hoje em dia alguns videoaficionados estão podendo gravar. É a dizer, pequenas esferas, lumínicas, sem nenhum tipo de componente aerodinâmico. Há alguns diseños que parecen ter firmas, parecen ter marcas que poderia facernos pensar que habría máis de uma inteligência que estivesse envolta neste tipo de incidentes. Até o momento tenho quatro tipos de firmas localizadas. Uma delas são duas esferas, duas pequenas circunferências que aparecem ao lado do dibujo. Em muitos dos avistamentos OVNI que há a dia de hoje, avistamentos onde aparecen duas esferas, é possível que esse tipo de OVNIs, cuja formação principal seja duas circunferências, duas bolas lumínicas que são capazes de interagir entre si, seja exatamente como seu símbolo, seu signo de identidade. Também he podido observar uma esfera sola, uma pequena esfera. Existe outro diseño que é como uma espécie de lave. No ano 1997, com uma estrela de cinco pontas, preciosa e perfecta, apareceu essa lave, essa firma da lave, junto com a lave da vida dos egipcios. E apareceu claramente definida a lave da vida junto com esse outro extraño símbolo parecido ao de uma lave. E talvez um dos mais curiosos seja uma firma que tem como uma espécie de serpiente. Eu sim que opino que poderia haver mais de uma inteligência que estivesse envuelta neste tipo de incidentes. Tendo em consideração os milhares de descrições dados por testemunhas, contatados os ufólogos distinguem quatro espécies ou raças de alienígenas. Algunos altos e rubios, que parecem ter um comportamento ou interação com o homem parecido ao dos ángeles na Bíblia. Cabelos rubios, túnicas, blancas... ...aunque a figura mais frequente que se viu associada aos ovnis são seres baixos, promedio 1,20 entre 1 e 1,20 de altura. Os grises, porque alguns têm um aspecto grisáceo. Há algumas variantes também de o que parecen seres de aparência robótica, como se parecieram máquinas. E finalmente, uma terceira categoria, que falaríamos de seres monstrosos. Seres que, talvez, nem são visíveis, porque se manifestam em outro nível de realidade. Digamos, em realidades paralelas à nossa. Eu entendo que, se falamos de entidades que, em um momento determinado, han atravessado as planícias siderais para chegar a contactar com nós, é gente com um nível evolutivo tecnológico brutal. Alguma dessas diferentes razas, ou uma dessas diferentes especies, estaria utilizando o mesmo fenómeno, mas cada um com seus propósitos, com seus próprios mensajes. O projeto da Pesquisa de Vida Inteligente, SETI, foi lançado com o objetivo de captar sinais provenientes de alguma civilização alienígena, desde que esta use ondas de rádio nas suas comunicações. Dois potentes radiotelescópios encarregam-se de detectar todos os dias os sinais de rádio provenientes do espaço e um supercomputador analisa-os. Este computador está à disposição de qualquer pessoa que queira adicionar o seu equipamento informático ao processo de discriminação dos sinais captados. Mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo continuam presentemente a colaborar com o Programa SETI. Em 1977, recebeu-se durante 77 segundos um sinal procedente da constelação Sagitário. 6EQUJ5 O significado? Uau! Até à data não se conseguiu saber o que pode ter produzido este sinal e não foram captadas novas emissões. A possibilidade de, em algum confín do universo, haver vida inteligente encorajou o envio de mensagens para o espaço exterior. Também na década de 70 foi enviado desde Recibo uma comunicação em direção a este agrupamento de estrelas situado a 25 mil anos-luz de nós. A mensagem codificada em código binário guarda um pictograma que explica as bases da vida na Terra. Esse mensagem em código binário tinha 1679 caracteres, exponendo quem somos os seres humanos, como era o nosso sistema decimal, como era a nossa base de ADN, a forma que tem a cadena de ADN, o número de nucleótidos. Apareceram também os átomos dos quais se formavam nossos corpos, é a dizer, hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo e nitrógeno. Aparecer um pequeno dibujo de um ser humano, junto com a população que havia no ano 74, 4.500 milhões de pessoas na Terra, e a altura. Tudo isto explicado com pulsos, portanto, com números binários, com 1s e com 0s. Apareceram também, naquele mensagem de Recibo, do 74, um pequeno dibujo do sistema solar, onde aparecia Mercurio, Venus, a Terra, Marte, Júpiter, todos os planetas do sistema solar. Mas a Terra aparecia levantada um pouco mais sobre todos os demais planetas, como dizendo, aqui estamos nos nossos. Se mandou, na frequência do hidrógeno, ao cúmulo M13 da constelação de Hércules. Se pensava que tardaria 25.000 anos em chegar, a não ser que o receptor estivesse muito mais perto do que nos podíamos imaginar no primeiro momento. Recebemos algum género de resposta a estas mensagens? E caso tenha sido produzida alguma resposta, saberemos decifrá-la? A ciência só evolui, ou só evoluiu ao longo destes séculos, quando houve alguém que resolveu quebrar o paradigma, resolveu desafiar as leis instituídas. Sempre assim foi. De facto, a ufologia moderna indica que as respostas chegaram em mais de uma ocasião ao nosso planeta. No ano 2001 apareceu o que seria a resposta a aquele cajetim que se mandou no ano 74. Aquele surpreendente selo aparecido no campo de cereais mantinha o mesmo conceito da nossa mensagem inicial, mas com uma resposta inversa. Dava-nos a conhecer como eles seriam. Expunha uma civilização com um sistema decimal idêntico ao nosso, mas entre os átomos que formariam seus corpos incluir-se-ia o silício. Claro, isto significaria que haviam conseguido añadir a informática aos seus corpos, talvez para melhorá-los. Quanto ao número de nucleótidos, a mensagem incluía mais do que os que compõem o nosso corpo. De acordo com a sua resposta, esta civilização seria formada por 10 mil milhões de seres, mediriam 1 metro e 26 e a parte materna da sua cadeia de ADN aparecia completa, mas a paterna estaria danificada. Como dando a impressão de que esses seres seriam clónicos, clones. E isto, na verdade, se complementa bastante com muitos avistamentos onde parece que as entidades, neste caso grises, são muito parecidas entre si, como se fossem clones. Isto é muito curioso porque resulta que onde estava o dibujo do ser humano, em este caso, na resposta, aparecia um pequeno ser com uma grande cabeça e aparecia também o detalhe de dois olhos muito grandes, como dando ênfase nos olhos, que é precisamente o que mais ênfase fazem as pessoas que foram vítimas de abduções. Observava-se um sistema com um Sol ou estrela central mais pequeno do que o nosso. Dois planetas assinalados dentro deste e um terceiro com duas luzes. Esta inteligência teria chegado a colonizar dois planetas do Sistema Solar e três lunas de um terceiro planeta. Por incrível que possa parecer, esta não será a única resposta que recebemos. Sobre este mesmo lugar, sobre aquela mesma plantação, apareceu pouco depois e da noite para o dia o que parecia ser uma nova mensagem. O mais curioso é que aquele desenho venia interlineado. Era como fazer uma fotografia a um monitor de um computador. Absolutamente extraordinário, único, não vai aparecer nada igual, impossível de replicar. Aquele ser estava portando um disco em espiral que tinha diferentes quadrados blancos e quadrados negros. Um mensagem em código binário, 1 e 0. Por trás desse código binário ocultava-se a seguinte mensagem. Cuidado com os portadores dos falsos presentes e as suas promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Creiam que há bem lá fora. Opomos-nos aos enganos. Passagem a fechar-se. Zero por zero sete. Este foi o mensagem decodificado do círculo do maíz mais extraordinário que aconteceu até hoje. Mas como interpretar esta mensagem? Trata-se de uma saudação ou de uma advertência? Quando se fala de cuidado com os portadores dos falsos regalos e suas promessas rotas, pode ter que ver, segundo algumas teorias ufológicas, sobre um possível pacto que havia havido entre algum governo com este tipo de seres. Quando diz muito dolor para o tempo, poderia estar falando de que essa inteligência conheceria os possíveis sucessos negativos da Terra, porque conheceriam, ter um perfecto controle do espaço e o tempo. Poderiam chegar a ver o que ocorre no futuro no planeta Terra. Também é bastante esperançador. Creiam que há bem aí fora. Ou seja, é possível que pensem que está tudo acabado e tudo tal, mas há outros seres que são bons e que poderiam ajudá-los no futuro. O que nos oponemos aos engaços tem que ver com o oscurantismo oficial sobre o fenómeno OVNI que ocorre em todos os países. Como são? De onde vêm? O que querem de nós? Se algum género de inteligência extraterrestre é realmente responsável por todos estes fenómenos a que chamamos OVNI, quando acontecerá o contacto decisivo? Pode ser que tenhamos de fazer novas perguntas, explorar novos pontos de vista. Ou então temos simplesmente de dar uma vista de olhos ao nosso redor para descobrir que as respostas se encontram muito mais próximas do que podemos imaginar. Há cada vez mais pessoas no mundo que acreditam na existência de diferentes inteligências não terrestres. E aqueles que investiguem o fenómeno afirmam encontrar provas da sua presença em muitos recantos da história do ser humano. Mas onde se esconde a verdade? A procura de respostas ainda agora começou.